A Ordem Sessuíta, Companhia de Jesus Timor-Leste, considera visita a Papa Francisco Nianma Timor-Leste a nessa graça no abenção e da Timor-Ruã. Diretor espiritual do Centro Espiritualidade Iniciana Timor-Leste, Padre Venâncio da Costa, reconhece. Tinan Ruanulores em Lima, Bacotu, Banjira, Rona, Resultado, Referendo Nian, Hatudo, Maioria, Timor-Ruã, Decidi, Hiliucunan. Situação contente e a momento neba, nakfilak, banakukun, no falunho tristeza. Timor-Leste, lá com Sira, nevida e atentado nebeenvolve o seu grupo armado Sira. Amululik, Sira, Mate, Ramuduco, a população Sira e a Igreja Lara, no fatinselo dan. Hapfoinukunan e retinan hiran e laran. Fula em setembro, se continua idêntico ao setembro nakukun, ka setembro negro. Tambenei o visita Santo Padre Nian e a loroncia do oloron sanulura sin ida, fula em setembro tinan ne. Hanesam benção ida. Atui a futuro, fula em setembro, se ela repete tan historia moruxira. Hanesam benção, baseio na realidade, na cronologia do tempo, na humanidade, na Igreja Católica, lauliu hamotu, hare fali bakoto kanese da Igreja. E doutu agradecer, ba, Santo Padre, ne papado, nevema onzi anu zona, nevema, e ne ni papado onzi anu sne, ne mai visita ita neraidovin timor lousa. E da simu ne hoxolo, ne ni papado onzi anus atu hakatona vado zianus. E a priodo ida, ne ni papado onzi anus ga atu vado zianu sne, ne hit an mai visita ita neraidovin. Santo Padre, ne liderança sempre humilde, reconhece pa Ema Roto. Mai russi maroma idadeit, aman idadeit. Nune convida Ema Roto atu respeita malu, no fuandabe na konu rodomin, na konu ro misericórdia, no compaixão. Ita ne poho, no Ita Roto, fuandabe loke, atu simu Papa Francisco, Papa Ema Roto, nesta segundo, Santo Padre, segundo Papa, ma visita ita neraidovin timor-leste, iha loron dia nove, to, dia onze de setembro. E vemo que ita, Roto, tu reconhece, aneta setembro negro, setembro na Kuko, nia tina, ronudo resini manivá, iha viva Andalê, ita caracu, sugraça la lehanian, o visita santo Padre Francisco nian, setembro negro, ne, saifale setembro da luz, setembro roma mia, batimur toma, ato timor, a rua Fidafale, nia pagina fom, batimur nia construção do Estado, construção da Igreja, construção do Governo, construção da vida do povo, e tenso graça ver a nele. Ia nia missão, santo Padre, maio oposição, claro, no transparante, contra a ralo, ostentação, kafoti-an, buca ratudo a atitude de coerência entre saída macania derra, no saída macania ralo. Em Coraza, ema roto, ralo reflexão, basira nierha halocat, rodeamento em valores, tulung malu, lori mudança na evolução, ema roto. Júlio Nascimento, baer, Tetele.